Te amar demais, ser bom rapaz Te amar demais, te amar demais Ser bom rapaz, te procurar Te amar demais, ser bom rapaz Pra que chorar Te amar demais, ser bom rapaz Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém em seu lugar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer parar de machucar Quando cai a chuva eu olho o céu O planeta está mais no que digo Eu olho sobre a chuva e sobre o sol A dor maior do meu amor sincero A dor maior judiação, aleluia Aleluia Comprosões nos pensamentos meus Aleluia Oh aleluia e tudo isso Tenha mão de Deus Tchau 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 Tchau